Hahaha, salve galera! Beleza? Henry na área! Galera, eu vou comentar sobre um bug que aconteceu ontem comigo no boss do Portal Vermelho de Thais e um bug que aconteceu esses dias no Tentagre. O que está acontecendo? Será que algumas coisas aí no Tibia bugaram as mecânicas dos bosses? Então se você é novo aqui, seja muito bem-vindo! E se você já conhece o canal e ainda não for inscrito, por favor, deixa o seu like aí e se inscreve aí pra ajudar o canal e toda a comunidade tibiana a crescer. Fazendo isso, o vídeo chega pra mais pessoas. Quem precisar comprar ou vender tibiacões, é só cadastrar no Moedas pelo link na descrição. Melhor site de tibiacões disparado. Galera, acredito que muitos de vocês estão como eu, fazendo diversos bosses todos os dias por causa do Boss Tiare. Bom, ontem eu decidi fazer o Dragon King de Thais. Acho que fiz ele umas 4 vezes até agora. Nos outros dias, fiz tudo normal. Mas ontem, em específico, aconteceu um bug sinistro. Tava eu e o pessoal lá fazendo o Boss numa boa, fazendo a mecânica certinho de passar o Boss após finalizar os 3 Soul Eaters e tals, né? E regaçando o Boss no andar de baixo. Tava tudo indo bem até ele chegar na hatch. Acho que faltava mais um ou dois turnos pra finalizar ele. Quando, de repente, pessoal, a gente foi teleportado pra cima, normal até aí. Mas aí, quando fomos fazer a mecânica de novo, reparei que o dragão não tinha sido jogado pra cima também. Aí pensei, carai, cadê o Boss, véi? Comecei a andar pela sala e, realmente, o Boss não foi teleportado pra cima, pessoal. Nunca havia acontecido isso comigo. Mas até aí, tudo bem. Pensei assim, né? Já que ele não foi teleportado pra cima, eu vou fazer o esquema de novo pra ir lá pra baixo, né? Até aí, de boa. Mas adivinha, pessoal? Quando usamos o Soul Fire na torre pra nascer o Soul Eaters, não nascia mais Soul Eaters. Aí ficamos sem ter como fazer a mecânica pra ir pra baixo e o Boss não subia pra cima. Olha que maravilha, né? Esse foi o bug do Dragon King. Tivemos que sair com ele na head, cara. Fiquei cabreiro pra caramba. Sobre a mecânica, pra quem não entendeu o que eu falei, basta ver esse vídeo que deixei no card, que nele eu explico certinho a mecânica do Boss. O segundo bug, pessoal, é lá no Tentagli. Lá, eu não consegui filmar porque foi uma coisa inesperada. Mas aconteceu o seguinte. A mecânica do Tentagli, assim que você entra na sala, tem que focar no Boss até aparecer os tentáculos. Aí o correto é finalizar todos os tentáculos pro Boss aparecer de novo e a gente finalizar ele. Acontece que o Boss simplesmente não quis sumir e foi apanhando até ser derrotado. E quando derrotamos ele, aí sim apareceu os tentáculos. Mas aí não precisamos fazer eles porque o Boss já contou pro Boss Diário. O importante é que esse, pelo menos, contou, né? Diferente do Dragon King. Já aconteceu algum desses dois bugs pra vocês aí, pessoal? Conta aí nos comentários pra gente ficar por dentro. Então não esquece do like aí pra fortalecer o vídeo. Tamo junto sempre e é nóis! Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário pra aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício pra mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do tibia no dia a dia. Pra quem precisar de tibia coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!